Estar atento aos códigos, vencimentos e pontuação dos mini-contratos é um dever de todos os traders, concorda comigo? Então, vamos juntos explorar os detalhes práticos dos códigos e metodologias por trás dos contratos futuros. E se esse assunto ainda é um tabu pra você, fique tranquilo que a partir de agora você vai dominar esse tema e ensinar aos seus amigos traders. Quando se trata de ações, cada movimento é identificado por um ticker de quatro letras, geralmente associado ao nome da empresa, além de um número indicativo do tipo de papel. Já nos contratos futuros, a complexidade surge com o código formado por quatro letras, três referentes ao ativo-objeto e um ao mês de vencimento, seguido por um número indicando o ano. Por exemplo, o índice, em fevereiro de 2025, torna-se o IND-G25 e o dólar, em setembro de 2026, DOL-S26. Mas como decifrar o mesmo código? Apresento nessa tabela o padrão essencial. Entendeu a lógica? Então, comenta aqui embaixo qual o código do contrato que você está operando hoje. Ao contrário das ações, os contratos futuros não têm um valor financeiro fixo. Em vez disso, possuem uma pontuação equivalente ao ativo-objeto. Para ilustrar um contrato cheio de índice, é calculado com base nos pontos do Ibovespa, onde um ponto equivale a um real. Se o contrato estiver em 100 mil pontos, seu valor será de 100 mil reais. E ao contrário dos contratos futuros, o like aqui embaixo é grátis. E apesar de não ter uma pontuação, ele garante que mais traders irão encontrar este vídeo e nos indica se o conteúdo está te ajudando na sua jornada como trader. Agora, vamos falar dos mini-contratos. Notáveis por sua acessibilidade financeira, um contrato cheio de Ibovespa em 100 mil pontos vale 100 mil reais, com um lote mínimo de 5 lotes. Totalizando um investimento de 500 mil. Para o dólar, cada ponto vale 50 reais. E se estiverem 5 mil pontos, o contrato cheio valerá 250 mil. Negociá-lo requer um investimento mínimo de 1 milhão 250 mil reais. Mas calma, quero te deixar uma dica. Esse vídeo faz parte de uma playlist de conteúdo sobre o mercado futuro. E o link dessa playlist vai estar na descrição à sua disposição. Mas continuando, um mini-contrato de índice custa 20 centavos por ponto, tornando-o acessível até para investidores com menor capital. Da mesma forma, o mini-contrato de dólar custa 10 reais por ponto, ambos podendo ser negociados a partir de apenas um lote. Se um contrato de mini-índice estiver em 100 mil pontos, será necessário 20 mil reais para operar. E se um contrato de dólar estiver em 5 mil pontos, será preciso 50 mil para operar. Assim como os contratos cheios, os mini-contratos são classificados por códigos. No mini-índice, INDI torna-se WIN. E no mini-dólar, DOL transforma-se em WDO. Os vencimentos ocorrem de 2 em 2 meses, nos pares, conforme indicado nesta tabela. Em resumo, os códigos podem seguir padrões como o mini-índice com vencimento em outubro de 2023, WIN-V23, e mini-dólar com vencimento em dezembro de 2023, WDOZ-23. E para você que deseja aprimorar seus estudos, vou deixar na descrição um link para você aproveitar e baixar o nosso kit mini-contratos. Com ele, além de adquirir o Profit Grátis, você ainda tem acesso a indicadores gratuitos e mais dois cursos totalmente gratuitos. Bom, estar atento aos vencimentos e aos demais dados presentes nesses ativos podem proporcionar ainda mais conhecimento de mercado para você. E, consequentemente, operações mais bem estruturadas e com resultados positivos. Agora, nos vemos no próximo vídeo e bons trades! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho